Vai, mísero cavalo lazarento, pastar longas campinas livremente. Não percas tempo, enquanto tu consente, de magros cães faminto ajuntamento. Esta cela, teu único ordenamento, para sinal de minha dor vemente, de torto prego ficará pendente, despojo inútil do inconstante vento. Morre em paz, quem, havendo algum dinheiro, é de mandar, em honra do teu nome, abrir em negra pedra este letreiro. Aqui, piedoso entulho, os ossos come, do mais fiel, mais rápido sendeiro, que fora eterno, a não morrer de fome.